Guia definitivo sobre os Flintstones, isso aqui é uma coleção de card que conta toda a história dos Flintstones, mas é algo bem legal, os Flintstones era uma série que mereceu mesmo as adaptações para filme, porque tratava de temas adultos, se você assistir hoje você vai ver que eram temas bem atuais e bem adultos, era problemática de marido dos anos 60, que não contava as coisas para a esposa brigava com o vizinho, o vizinho era legal, ele era um troglodita, sabe esses caras, troglodita absolutamente troglodita, e aí batia na cabeça dele, ele perdia a memória e se tornava um cara romântico isso aconteceu em alguns episódios, tinha uma treta com a sogra, que criança que via treta com a sogra o cachorro dele só dava dor de cabeça, dava problema, se apaixonava, a esposa escondia coisas dele, ele escondia coisas da esposa, como nos Flintstones aparecia gente famosa, aí tinha confusão, ele procurava um agente secreto para investigar a esposa traindo ele, é temas adultos com piadas adultas, mas feita de um jeito, o garoto órfão deixado na porta dele, isso aqui é um tema de criança? Não, isso é um tema né, é uma família de pessoas que fazendo criminalidade, e assim vai né, várias coisas, ele entra para o cinema lá e só consegue ser escondido ainda da esposa né, vai jogar boliche escondido, é, arranja um macaquinho, né, tem um que ele é clonado, bem engraçado também, inventava coisas na garagem, os Flintstones simplesmente era genial e muito engraçado né, aqui ó, a esposa dele com vergonha do ator famoso que o marido trouxe para casa, o marido troglodito insensível, ele tinha bastante coisa legal, e teve essa temporada horrorosa, teve esse Gazoo, nossa como era chato esse Gazoo, que é um cara da quarta dimensão, que tinha poderes e realizava todos os sonhos deles, tudo que eles desejavam, o Gazoo realizava, mas a esposa não sabia que tinha o Gazoo, não conhecia, aí teve essas temporadas malucas né, também, depois teve com os filhos né, adolescentes, aí teve a série só da Pedrita, teve longas, teve filmes bem interessantes viu, sempre temáticas de filmes famosos né, e eu que cresci assistindo os Flintstones, eu nasci em 74 né, os Flintstones é de 60, eu acho que 67, aí eu já vi, eu cresci junto com os filhos dos Flintstones né, porque eles cresceram, depois tiveram filhos né, ele teve netos, e tinha essas temporadas assim com, além do casamento, tudo, tinha essas temporadas, depois do casamento dele entra em crise, fizeram um curta de 20 e tantos minutos que ele entra em crise, a esposa encontra um amante, ele encontra um amante, é bem assim, temática mais adulta mesmo né, dá seu like, se inscreve aí, não merece o seu like, sua inscrição, tem essas temporadas estranhas aqui também, aonde eles, aparecem esses vizinhos do terror aqui, depois viram os Flintstones, que era o, o cara era o Frankstein, né, e teve uma temporada inteira com esses vizinhos horríveis, que era baseado na família Monstro, depois também aqui nos, né, teve uma aparição especial da Samanta, a feiticeira né, também era uma série controvertida, dá seu like, se inscreve aí, me ajuda a chegar aos dois mil inscritos, vem assistir meus desenhos animais, saber que eu sou animador, já viu o canal de um animador brasileiro, faz desenhos animais bem legais, então vem aí, conhecer, vem dar sua olhadinha, nas minhas playlists, e aí, vem, 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 vem,